Olá! O Brasil produziu em 2013 quase 24 bilhões de latas de bebidas. Deste total, 21 bilhões e meio foram consumidos. 3,3% a mais que em 2012. É muita lata, né? O Meio Ambiente Por Inteiro desta semana que começa agora fala sobre as famosas latinhas. De que são feitas? De onde vem a matéria-prima? Conheça as regras de descarte para não prejudicar a natureza. E saiba mais sobre o processo de reciclagem. Bebida enlatada. Quem diria que esta ideia daria tão certo e tomaria conta do mercado? Mas de onde vem a matéria-prima deste produto prático e que faz parte do seu dia a dia? Os registros indicam que tudo começou em 1940. Foi quando os produtores de latas de alimentos pensaram em tentar adaptá-las às bebidas com gás. O recipiente deveria aguentar as pressões sem deixar o líquido vazar. O novo modelo, para ser mais barato, teria que contar com menos aço. E aí surgiu a ideia de usar o alumínio. E não é que a substituição deu certo? Dominou o mercado. O alumínio é leve, não enferruja. É resistente à pressão. E de onde ele vem? Vem da bauxita, um minério descoberto na França. E olha só que interessante. O Brasil tem hoje uma das três maiores reservas de bauxita do mundo. Uma lata como esta leva pelo menos 200 anos para se decompor. Você sabia disso? Então, fica o alerta. Nada de jogar fora de qualquer jeito. É na indústria que a alumina extraída da bauxita vira alumínio. As máquinas se encarregam de dar forma às latas que você vê no comércio. São vários tamanhos, cores, formatos diferentes. Tudo para atrair cada vez mais o consumidor. Nos supermercados, por exemplo, as latinhas enchem os carrinhos de compras. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade mostram que no ano passado o consumo foi mais de 21 bilhões de unidades. A produção em alta escala compromete a natureza. Este professor da Universidade de Brasília explica que o primeiro impacto ambiental é na fabricação. Essas minas de bauxita são extremamente poluentes. Elas exigem muito desmatamento, exigem muitas áreas desmatadas. O processo de fabricação do alumínio gera uma série de resíduos muito poluentes. Uma lama, que a gente chama de lama vermelha, muito poluente. Isso vai para córregos, vai para rios, infiltra no solo e prejudica o lençol freático. A fabricação das latinhas também exige muita eletricidade, ou seja, muita geração de energia. Isso também é um impacto para a questão ambiental. Outro problema é o descarte mal feito. Jogadas ao relento, podem demorar de 200 a 400 anos para se decompor. Só perdem para garrafa plástica, linha de nylon, fralda descartável e vidro. Tem mais. Muitas são misturadas com materiais como plástico, vidro ou areia, que podem contaminar o alumínio. O que dificulta na recuperação das latas. Olhando assim, de perto, a impressão que dá é que elas não têm mais utilidade. Algumas viram até abrigo para insetos. Ainda de acordo com o especialista, a média de consumo de cada brasileiro é de 50 latinhas por ano. O número é alto e por isso é preciso mais conscientização no descarte. Do ponto de vista da educação ambiental, do ponto de vista de educação do cidadão, a gente precisa melhorar. Ou seja, as pessoas precisam descartar menos as coisas no ambiente e também saber que a latinha para ser reciclada, por exemplo, ela tem que estar o mais limpa possível. Tem muita gente que usa latinha para jogar cinza de cigarro, para jogar alimento dentro. E aí isso prejudica a reciclagem dessa latinha e essa latinha não vai poder ser reciclada. O Brasil é o campeão na reciclagem de latinhas de alumínio. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade, o país reciclou quase 100% das 272 mil toneladas disponíveis no mercado. Onde tem consumo do produto, tem um catador atrás da lata. Faça chuva ou faça sol, lá estão eles para mais um dia de trabalho. A estimativa é que pelo menos 1% da população exerça atividade. Pode parecer pouco, mas são mais de 250 mil brasileiros que encontraram nas latinhas a oportunidade de trabalho. No Brasil tem um contingente muito grande de pessoas em estado de pobreza extrema, estado de miséria. E essas pessoas acabam percebendo que tem uma fonte de renda na coleta de latas. Então, eu diria que o principal personagem dessa trama em que o Brasil aparece como um grande país reciclador é um personagem não muito glamouroso, que são essas pessoas que perambulam pela rua, pelas ruas dos grandes centros urbanos do Brasil, e que catam as latinhas e vão vender no mercado que é muito bem organizado. Ana Lúcia é um exemplo de que o negócio é sério. Ela é catadora da cooperativa Recicla Brasília no Distrito Federal. Conta que trabalhou durante muitos anos como cozinheira. E hoje separa latinhas que são vendidas para empresas de reciclagem da cidade. A gente pesa as latinhas, por exemplo, eles tragam a latinha, eu peso e passo o dinheiro deles embora. Aí a rua fica mais linda. Carlos também é catador e está na cooperativa há seis anos. Olha que a rotina não é fácil. Ele trabalha das seis horas da manhã até as cinco e meia da tarde, separando as latinhas e outros materiais recicláveis. Cada material desse que eu tiro aqui já é economista um bocado aí, né? Para limpar o meio ambiente. Eu gosto do que eu faço. E não tenho vergonha de falar para ninguém o que eu faço, não. Tenho orgulho do que eu faço. Ana Lúcia e Carlos representam milhares de catadores de latinhas no país. São histórias parecidas. De gente que acorda cedo e pega no batente. O quilo das latas é vendido em média por três reais, o que equivale a setenta e cinco latinhas. Você vai entender agora a importância desse trabalho. Uma pesquisa da Associação Brasileira do Alumínio mostra que se nos últimos dez anos as latas que foram descartadas não fossem coletadas, seria necessário um espaço de aterro de 2.700.000 metros cúbicos, o que corresponde a 226 edifícios de dez andares com quatro apartamentos por andar. O ideal seria que o Brasil fosse o maior reciclador de latinhas do mundo, mas não pelo fato de que tem um contingente grande de miseráveis, mas sim pelo fato de que tem um contingente grande de pessoas esclarecidas e que essas pessoas esclarecidas sabem que é preciso dar uma destinação apropriada aos seus resíduos. Dificuldades e desafios que marcaram a vida da Marilene, ex-catadora de latinhas da cidade de Braslândia, a 30 quilômetros de Brasília. Eu tinha comprado um carrinho de mão para levar os meninos para a creche porque eles não podiam chegar lá com o pé sujo, porque eles não deixavam entrar. E eu morava em uma invasão, invasão não tem infraestrutura. Aí eu comecei a levar os meninos no carrinho de mão e eu comecei a observar que tinha muita latinha jogada na rua. Aí mesmo assim com um pouquinho de vergonha, depois de tanta latinha jogada na rua, lembrei de minha mãe guardando latinha e vendendo. Eu falei, quer saber, arrumei uma nova profissão, vou catar latinha e vou vender. Aí comecei a catar latinha assim, amassar e juntar para vender. Aí a partir daí eu fiquei fazendo isso. Em 2001, passou no concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Trocou a renda de R$ 50,00 para R$ 7.000,00 por mês. Apesar de eu viver uma vida muito difícil, se você observar nas minhas fotos, lá na minha escritizinha tem um monte de livro lá. Eu sempre estudei para as áreas gerais, matemática, portuguesa, eu sempre estudava de madrugada, aleatoriamente. Porque eu pensava assim, se um dia abrir um concurso, eu estudo só para as matérias específicas. Assim me ensinaram. E assim eu fazia, estudava. Quando eu abri um concurso e minha mãe comprou a pochila para a minha irmã, aí eu combinei com a minha irmã de ir para lá estudar com ela e me comprometi em ensiná-la a estudar. Aí a gente começou a estudar juntas. Em cada foto, lembranças de um passado bem diferente da realidade de hoje. Ela não nega, sente orgulho de ter sido catadora. Difícil é segurar a emoção. E hoje eu estou aqui, fazem 13 anos. É por isso que eu valorizo tanto o meu trabalho. E para falar sobre a reutilização da lata, o meio ambiente por inteiro recebe no estúdio a Chica Rosa e também a Lourdes, elas que são representantes da Companhia do Lacre. Como o próprio nome diz, elas utilizam o lacre desse jeito, pegam o lacre e transformam em roupas e acessórios. Eu quero apresentar para vocês a Rosinha, que também é, trabalha nesse negócio. Rosinha, prepara alguma coisa aí, costura, se empenha, que eu quero saber no final do programa o que você conseguiu fazer, está certo? Tudo bem. Pois é, então vamos saber agora como é que surgiu essa ideia e quando surgiu a ideia de montar uma Companhia do Lacre. Meninas, muito obrigada por participar do programa, tá? Daiane, o agradecimento é nosso da Família do Lacre por essa oportunidade de poder mais uma vez mostrar o nosso trabalho, como nós tivemos essa ideia, que foi em 1997. Eu acredito que, como eu, várias mães de família tinham necessidade de ter uma renda ou quem tivesse, aumentar a sua renda familiar. Então, foi pensando nisso, foi com essa necessidade que a gente teve ideia de trabalhar com o Lacre por ser um trabalho diferenciado, por ser um trabalho que, em primeira mão, a gente cuida do meio ambiente, que é o nosso meio em que nós vivemos. E, além de cuidar do nosso meio, a gente também tem a nossa fonte de renda. Qual foi o resultado, o primeiro resultado que falou assim, vale a pena investir? Por se trabalhar com lixo, não foi fácil, né? Como não está sendo até hoje. As primeiras peças que a gente fez foi tiara, foi pulseirinha. Bem pequenas, né? Bem pequenas, coisa assim. Então, quantos lacres são necessários e quanto tempo leva para produzir peças como essas? O colar vai sem lacre. Mas, um dia dá para fazer o colar. Temos o cinto, também um dia dá para fazer. Vai mais ou menos 200 lacres. Tem essa bolsa que tem 1.500 lacres, mais ou menos. Temos também a blusa, temos o vestido. Quantos lacres levam? O vestido vai uns 800 lacres. E leva quanto tempo, Lourdes? O vestido vai uns 4 dias. E aí, como é que vocês unem esses lacres? Tem uma linha especial? Como é que é? Tem a linha, tem para as bolsas, tem a linha mais grossa. E para as roupas, tem a linha mais fina. São 35 mulheres que trabalham nessa empresa que surgiu de uma necessidade social, de ter uma renda para sustentar a família. A nossa produção, 98% da comercialização é vendida para fora do Brasil. Tem a escama, que é situada em São Francisco, nos Estados Unidos. Tem a valesca, que é situada em Dallas, também nos Estados Unidos. E o nosso desafio constante é procurar cada vez mais clientes para que a gente possa aumentar a nossa produção, para que a gente também tenha oportunidade de dar cada vez mais oportunidade à comunidade. E tem famoso usando os produtos da Companhia do Lacres, né? Olha, para a nossa surpresa, em 2007, quando a gente viajou para a Europa em busca de clientes, nós ficamos 29 dias em exposição, tivemos exposição em Madrid, Leão e Paris, né? Então, nessa época que nós estávamos nessa viagem, a Derohana abriu o Festival de Cinema em Veneza vestido na peça da Companhia do Lacres. Como em 2008, nós tivemos a oportunidade de abrir o Rock in Rio Lisboa. Isso que todo mundo joga fora. Abre a latinha, joga no chão, alguns ainda têm o cuidado de jogar no lixo, outros jogam no chão mesmo, não dão valor, vocês utilizam isso, dão uma nova forma e utilizam isso como fonte de renda. Qual que é a importância para vocês? Nosso trabalho, nossa produção é ecologicamente correta e socialmente sustentável. Então, para nós, para o meio ambiente, para o meio das pessoas do Distrito Federal, é muito importante a gente fazer essa transformação, porque não adianta a gente achar que o lacre lá largado não é lixo. Ele é lixo, sim. Agora, depois que ele se transforma numa peça de arte dessa, venhamos e convenhamos que ele se transformou numa peça de prata. É outra história, né? É um diamante lapidado. Até que eu falo para a minha filha, que eu tenho uma filha de 8 anos, até que eu falo para ela qual a importância da reciclagem. A Rosinha vai mostrar para a gente o que ela conseguiu produzir aqui durante a entrevista no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro. Rosinha, o que você conseguiu fazer aqui? Um colar. Então, quer dizer, é um colar que as meninas vendem na companhia do lacre. Quer dizer, rapidinho ela fez, menos de 15 minutinhos. Quantos lacres aqui, Rosinha? Acho que deve ter uns 35 lacres. 35 lacres. Dá para vender aqui mais ou menos por quanto, Chica? Olha, 17 reais. Pois é, é um acessório diferente, bonito, combina com tudo, né? Lourdes, Chica, Rosinha, muito obrigada pela participação no Meio Ambiente por Inteiro. E no próximo bloco, a legislação sobre o descarte de latinhas. E mais informações sobre a reciclagem. O bate-papo é com Renan Castro, diretor executivo da Abra Latas, e Ronei Alves da Silva, que é coordenador do Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis. É só um instante. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. O tema desta semana, as famosas latinhas. E o bate-papo agora é com Renan Castro, diretor executivo da Abra Latas. Abra Latas é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade. Com a gente também, Ronei Alves da Silva, ele que é coordenador do Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis. Aos dois, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Ok, a primeira pergunta é o principal. Política de resíduos sólidos no Brasil. Lá está escrito que o fabricante tem que ter o cuidado de ter embalagens recicláveis, embalagens que depois possam ser transformadas. Isso está sendo cumprido? Olha, depende da embalagem. Normalmente, as embalagens são recicláveis, depende do material, umas mais, outras menos. Mas, em geral, sim, todas admitem a reciclagem. Às vezes, varia também se o produto reciclado pode ser destinado para a mesma finalidade que o original. No caso da lata de alumínio, nós temos o privilégio de ter a capacidade ou a possibilidade de, fundida a lata uma vez usada, ela volta para o mesmo uso. Ou seja, ela pode voltar a ser uma nova latinha, exatamente igual ao que ela era na primeira vez que se tornou lata. Então, isso pode variar de produto a produto, mas, no caso da lata, é 100% verdadeiro. Agora, essa obrigação é do fabricante de garantir o descarte correto, ou é do consumidor, ou é de todo mundo? A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz como um dos seus principais conceitos a responsabilidade compartilhada. O que é isso? É uma forma de dizer que todos, da cadeia produtiva, ou seja, desde o fabricante até o usuário final, que é o consumidor, todos têm uma parcela de responsabilidade pelo retorno dessa embalagem usada ao ciclo produtivo. Ao fabricante, ao distribuidor, ao revendedor, por exemplo, no caso de refrigerantes ou cerveja, há necessidade de que ele invista em iniciativas que proporcionem a maior reciclagem de produtos, de latas ou qualquer outro tipo de embalagem. Para vocês, o que está no papel está funcionando? A coleta seletiva vem ajudando, não existe. Como é que é a situação hoje para o catador, que sabe que a latinha é fundamental na vida dele e outros materiais recicláveis, mas que a coisa não chega fácil assim para eles? Em 2010, quando a Política Nacional de Resíduos foi aprovada e sancionada, a gente viu com muita esperança, a gente viu com uma grande possibilidade de mudança do que aconteceu ao longo dos anos. Infelizmente, isso não aconteceu. Nós estamos em 2014, infelizmente a coleta seletiva não alcançou aquilo que poderia ter alcançado. Eles fazem a coleta seletiva hoje, são eles que fazem. Eles que permitem esse aproveitamento, é que a empresa, a indústria não conseguiria. Quem vai lá no lixo dos condomínios, das casas e etc., é o catador. É ele que separa a lata, é ele que faz a seletividade, a seleção do material que volta para o ciclo produtivo. Se não fosse o catador, a lata não teria 98% de reciclagem. Então, essa certeza de que a lata cumpre a obrigação de reciclagem, é que nos dá tranquilidade de dizer que, no caso da lata, o impacto ambiental sofrido é mínimo, até porque a própria lata, no seu processo de reciclagem, economiza 95% da energia que seria gasta se fosse produzir a mesma quantidade de latas a partir do minério. Então, a lata reciclada, ela implica uma economia de 95% em relação ao processo original de produção primária. Da mesma forma, ela poupa emissão de carbono, emissão de gases e efeito estufa, pela mesma razão. Como ela não consome energia no processo de reciclagem, ela implica menor utilização, menor emissão de gases e efeito estufa. E, assim por diante, tem várias vantagens, além de criar emprego, gerar emprego, etc. As coisas não estão acontecendo como estão no papel. Tem punição? A lei diz que, se em tanto estabelece prazos, lixões a céu aberto estão aí. A coleta seletiva não é realidade no país, praticamente no país todo. Tem previsão? Tem previsão de punição ou não? Sim, a lei prevê punições financeiras, algumas penalidades. Mas eu acho que a principal punição será a divulgação do não cumprimento da lei. O que é importante agora é o governo cobrar a extinção dos lixões. Tem um prazo previsto que dificilmente vai ser cumprido, que é agosto, não é? Isso, agosto de 2014. Agosto de 2014, dificilmente vai ser cumprido esse prazo. Se não cumpriu até agora, desde 2010, né? É um indício muito forte de que não vai ser possível cumprir. Certamente haverá um adiamento, etc. Quando a gente fala do catador, como o doutor Renaud falou, a gente pensa sempre na questão social, a renda. Agora, assim, é um setor onde esses profissionais, esse pessoal que busca isso como para garantir a subsistência da família. Pensa também no meio ambiente, tem essa preocupação? Eles têm noção de que realmente, olha o impacto que eles evitam no meio ambiente, tem essa consciência? Essa pergunta é muito bacana, porque há alguns anos atrás, perguntaram assim, o catador está preocupado com o meio ambiente? E há algum tempo atrás, né? E eu te falaria que não. A gente estava preocupado muito em sobreviver. Porque é uma vida tão difícil do catador de material reciclável, mas com um processo de formação que a gente vem passando ao longo dos anos, a gente entendeu o seguinte, que a gente muitas vezes acaba fazendo muito mais que muitos ambientalistas. Tem muitos ambientalistas que ficam num discurso vazio de meio ambiente, de meio ambiente, mas ele é um grande poluidor. Ele não sabe usar uma bicicleta, ele não sabe ir para o trabalho de bicicleta, ele não sabe fazer um monte de coisas que ele poderia fazer no dia a dia dele para minimizar os problemas no meio ambiente. E o que a gente faz, o nosso trabalho efetivamente, ele acaba minimizando muitos problemas ambientais que o meio ambiente tem. Então, a gente entendeu que o nosso trabalho, ele é um trabalho ambiental. E por isso que a gente, inclusive, participou ano passado, ano passado não, a gente participou na Rio Mais 20, foi um processo importante, inclusive foram várias caravanas de vários estados, foi uma caravana de Brasília, caravana de São Paulo, Curitiba, de vários estados do movimento nacional, para discutir a questão do meio ambiente. Então, posso te dizer que hoje o catador de material reciclável, ele não está mais preocupado apenas com a sobrevivência. Ele está preocupado com a sobrevivência dele, mas ele está preocupado também com o meio ambiente, ele sabe que o trabalho que ele faz é um trabalho ambiental. E com relação à latinha, virou a gente, onde a gente vai, tem um catador. Quer dizer, pegou mesmo. Você acha que isso vai acontecer futuramente com outras embalagens? Porque a latinha já é, a gente, inclusive, o consumidor até já separa, às vezes, e fala, não, se passar um catador aqui, eu já deixo separadinho. Você acha que isso pode virar uma cultura? A verdade é que a latinha de alumínio, ela é a rainha do material reciclável para nós catadores. Ela é o que tem o maior valor agregado, é o que tem a melhor forma de trabalhar dentro de uma cooperativa, que ocupa menos espaço. Então, ela está prensada, ela não estraga. Muitas vezes, você faz um fardo de papel, ele tem que logo voltar para a indústria, porque não parece, mas o papel estraga. A garrafa PET ocupa muito espaço. O vidro, a gente tem um problema sério com o vidro, porque, por exemplo, no Centro-Oeste não existe reciclagem para vidro. Por mais que o vidro seja um material reciclável, ele é 100% reciclável, por ser muito longe das indústrias de vidro, não existe reciclagem. Então, se perde todo o vidro que vem para o Centro-Oeste, todo o tipo de vidro que vem, a não ser as embalagens. Vou te dar um exemplo, uma garrafa de cerveja que volta para ser reenchida. Essa, ela tem um valor agregado. Se ela quebrar, ela virou rejeito, ela não tem mais... A garrafa de vidro, ela pode ser reutilizada e não reciclada, que é diferente da latinha. A latinha, hoje, para nós, ela é o carro-chefe dentro das cooperativas e associações. A garrafa PET também tem um valor agregado muito grande, bom, importante para nós. O papel, o papelão, todos esses materiais. O que a gente encontra mais dificuldade, às vezes, é na questão do vidro, principalmente no Centro-Oeste, por conta da distância das fábricas. Existe um estudo que diz que o vidro, para ele voltar para a cadeia produtiva, ele pode estar, no máximo, a 90 quilômetros de distância da indústria, que vai transformar ele de novo em outra embalagem. E aqui não dá. Ronen, doutor Renan, muito obrigada pela participação, pelas informações. Nós é que agradecemos pela gentileza e atenção. Há algum tempo atrás, o catador de material reciclável era invisível. Ele tinha um trabalho, mas não era visto. E hoje, só de poder estar aqui, a gente agradece muito, porque hoje nós estamos sendo vistos e ouvidos. Muito obrigado. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever algum programa, já sabe, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa. Mande um e-mail, meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.